Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2018 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos a Mônaco, sexta etapa do nosso Campeonato Mundial e seguimos atualizando o nosso carro, como prometido, agora vamos atacar a área de aerodinâmica, a última área de desenvolvimento de eficiência do setor e também aí mais uma peça de desenvolvimento. Beleza, pessoal? Então, bora para a nossa classificação. Já lembrando vocês, não deixa de dar o like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e se inscrever aqui no canal da Velocidade Alta. Estamos em campanha rumo aos 30k, então vambora, conto com vocês para a gente bater essa meta o quanto antes. Beleza, pessoal? Fiquem com a narração do Daniel, os comentários do Mr. M e eu vejo vocês no fim do vídeo. Tchau, pessoal. E é isso aí, pessoal. Chegando aqui no finalzinho da volta do Dono Q3, ele que foi prejudicado, teve um problema nos boxes, o pessoal ficou ali parado 7 minutos enquanto a sua equipe reparava o seu carro. Está vindo para a sua única chance. Vambora, o Vettel tem um 7,924. O Dan vem para passar, completar a sua volta, ele faz um 8,715. Vamos aguardar o fim do treino. E o Dan fica apenas na sétima posição. Luz Hamilton, seu companheiro, sairá em quarto. Kimi Raikkonen fica com a pole position com Sebastian Vettel em segundo. O Dan teve problemas no Q3. O seu carro ficou aí parado por volta de 7 minutos, enquanto a equipe estava consertando a princípio um problema de motor, de vazamento, de óleo. E o Dan saiu ali no finalzinho com o direito apenas a uma chance, porque não daria tempo para depois daquela volta cronometrada, ele ir no boxe, trocar para um novo jogo de pneus e abrir uma nova volta. E a gente sabe que a segunda volta do pneu já não é tão rápida quanto a primeira. Prejudicou ali um pouco a classificação do Dan, mas estou confiante de que na corrida a história possa ser outra. Mas quem vai dizer isso é ele, o mago dos comentários. Mr. M, o que esperar da corrida do Dan? Olha, a corrida do Dan pode ser definida já na largada. A Mônaco, a gente sabe que é uma pista muito difícil de fazer a ultrapassagem. O Dan precisa, precisa largar bem. Isso é importantíssimo. E depois tem que correr com inteligência, estratégia, saber a hora certa de parar para não voltar preso atrás do tráfego, para tentar andar rápido, enquanto os outros que ainda não pararam estão na pista com pneus velhos. Enfim, vai ser uma corrida de muita estratégia. Vamos torcer para que o Dan consiga um bom resultado, porque a sétima posição é uma posição muito aquém, para quem está querendo disputar o título com as Ferraris, ou pelo menos não deixar a Ferrari abrir o máximo de pontos possíveis, enquanto o Dan não tem um carro para chegar na disputa. O Dan, que vem de vitória no Grande Prêmio da Espanha, reduzindo um pouco a vantagem da Ferrari, precisa não deixar que a Ferrari abra novamente. É, Mr. M, falta pouco para começar a corrida. Vamos ver aí o grid oficial definitivo, para saber se algum piloto foi punido. Está aí o Lewis Hamilton na quarta posição, o Dan saindo na sétima. As Red Bulls também estão muito fortes aqui. Nem Mônaco. Claro que ainda não páreo para as Ferraris, que tem um carro muito superior, teoricamente o melhor carro do grid. Vamos ver ao longo da corrida como se desenha. O importante é que a gente vai para a largar agora, está tudo pronto, acende essas luzes. Tudo pronto, boa, sorte dão. Vamos embora, está valendo a corrida. Vamos embora, a Danta está larga bem. Lá vem o Rutenberg colocando por fora. Fica encaixotado no Verstappen. Vem o Dan aqui na freada retratada na Sandevô. Coloca de lado com o Verstappen para ganhar a sexta posição. Dão ou não pula para sexto. Olha o Hamilton perdendo a posição para o Alonso, que dá um lindo pulo. Alonso pula para a quarta. O Hamilton perde uma posição e o Dan ganha uma posição. O Hamilton ficou encaixotado para o Alonso. Vem o Dan colocando por dentro, para cima do Hamilton. Quase toca a traseira do Alonso. Quase joga a corrida fora. Raikkonen é o primeiro, o Vettel é o segundo. O terceiro é o Ricardo. O quarto é o Alonso. O Dan já aparece na quinta posição. Ganha duas posições importantíssimas na largada. Importantíssimo pulo na largada. Primeiro na freada da Sandevô, passando o Verstappen. Depois se aproveitando do Hamilton, que ficou encaixotado ali na curva do Cassino, na descida da Mirabou. O Dan conseguiu colocar de lado, pular para a quinta posição. Já está aí colado no Alonso. E agora é esperar. Agora é esperar para ver o que acontece, ver se o piloto da frente erra, para ver se você consegue usar o DRS na reta dos boxes. Ou também esperar as paradas também, né? Troca de pneus. Vamos ver, ó. Eles vêm para comentar a primeira volta. Lembrando, teremos um total de 20 voltas. O Dan sai próximo do Alonso. O DRS ainda não está liberado. Raikkonen faz a volta mais rápida. Olha o Dan próximo do Alonso. Será que vai tirar de lado a Criação de Vô também? Tira de lado, ele se toca. O Alonso vem por fora, vem o Dan por dentro, para ganhar mais uma posição sensacional. Sensacional o Dan Moran já pular para quarto. Passou o Alonso meio que na marra, na Criação de Vô, colocou de lado, eles chegaram a se tocar. O Dan consegue a quarta posição. Já fica aí a 1.8 do Ricardo, que tenta fugir junto com as Ferraris. Ricardo tenta acompanhar a balada. Agora é saber se o Dan consegue acompanhar também o ritmo do Ricardo das Ferraris e quando que teremos as paradas nos boxes. Vamos acompanhar. Volta de número 4. Diga, Mr. M. Mercedes pronta para receber o Dan nos boxes. Mercedes pronta. O Alonso já fica a 1.4. As Ferraris abrem. Ricardo também já não consegue acompanhar tão de perto e o Dan vai para o box. Dan morando nos boxes. Vamos embora acompanhar. A princípio só ele. Vem a Mercedes, faz a troca, já troca dos super macios para os ultra macios. Vem o Dan voltando. Vai perder uma série de posições. Raikkonen é o primeiro. Vettel é o segundo. Ricardo é o terceiro. Alonso é o quarto. Hamilton, quinto. Verstappen é o sexto. Hulkenberg é o sétimo. E Charlin aparece apenas na oitava posição. Corrida fraca da Alfa Romeo Sauber. Vem o Dan voltando na última posição. Bem distante do pelotão. Vamos ver. Isso por um lado é importante. A última posição não. Ele volta o 18º na frente do Sirotkin e de uma raça. Vamos ver se ele consegue andar forte para tirar a diferença para quem sabe voltar próximo ali do Ricardo. Volta de número 6. Olha só que já tem gente no boxe. Segue o Hamilton. Segue o Verstappen. Ricardo no boxe. Raikkonen também no boxe. Vamos acompanhar. Vem o Dan aqui contornando aqui. Arrascar-se. Vem para entrar na reta dos boxes. Para completar a volta do número 6. Já sai o Raikkonen. Perdão. Vem o Ricardo. Olha o Dan por fora. Ricardo por dentro. Quem fica com a preferência na Sandevon. O Ricardo volta imediatamente na frente do Dan. Faltou um pouquinho para o Dan ganhar a posição do Ricardo. Mais uma volta o Dan antes da parada do Ricardo. Poderia ter voltado na frente. Agora o Dan está colado. O problema é a ultrapassagem. Tem que aproveitar os primeiros filhos do Ricardo. Olha o Dan já colocando por dentro aqui na Mirabor. O Ricardo fecha a porta. Será que o Dan vai tentar novamente lá na freada da Sandevon? Eles vêm para o contorno da Lois. Vettel é o primeiro. Hamilton é o segundo. Verstappen é o terceiro. Huckenberg é o quarto. Mas não parou. Raikkonen já aparece na quinta posição. Já parou. Vem o Ricardo décimo segundo. Dan décimo terceiro. Alonso décimo quarto. Esses já pararam. Eles vêm na saída do túnel. Ferrari pronta. Vem o Vettel para a sua parada. Vamos ver se é o mesmo que faz o Hamilton e o Verstappen. Hamilton segue. Hamilton vai para mais uma volta. Verstappen no box. Vamos ficar de olho. Vem o Dan colado no Ricardo. Agora é difícil tentar a ultrapassagem. É difícil. Tem mais gente indo para o box. Vem voltando o Vettel. O Vettel vai voltar na frente do Raikkonen. Primeira posição para o Vettel. O Dan sai absolutamente colado aqui do Ricardo. ADRS aberto. Vambora, Dan. Vambora tirar de lado. Está longe. Está difícil. Vem o Dan na freada. Arriscar tudo aqui na Sandevô. Lado a lado com o Ricardo. Ele não se toca. O Ricardo está traçando. Malta faz a ultrapassagem. Espetacular. Demorão é quarto. Quando o Hamilton parar será terceiro. Que horas vai parar o Hamilton? Décima quarta volta. Hamilton primeiro. E finalmente vai para os boxes. Vettel é o segundo. O Raikkonen é o terceiro. Vem o Dan para assumir a terceira posição na parada do Hamilton. Diga, Mr. M. A Ferrari passou um rádio para o Raikkonen pedindo para ele economizar o motor. Diminuir a potência. Porque ele está com problema no motor. Vai ficar lendo. Olha aí. Pode ser a chance do Dan. Ele está 9.8 do Raikkonen. É o terceiro no momento. Vambora. Vem o Dan para completar a volta 19. Abre a volta número 20. 2.6 atrás do Raikkonen. Vettel é o primeiro. O Raikkonen tirou a potência do seu motor. Está andando em modo econômico. Para poder chegar no final. Com isso o Dan vai se aproximando. O problema é que o Dan parou muito antes. Parou na volta do número 4. Está com os pneus bem desgastados. Já está começando a sair de traseira. O Raikkonen começa até a abrir um pouco. Já aponta em 3.2. Vai ser difícil. Mais fácil o Dan chegar em terceiro. Mas é um excelente resultado. Mais uma vez vai para o pódium. Apenas no GP do Bahrein. O Dan não foi ao pódium. Chegou na quinta posição. Depois disso ele vem para o seu quarto pódium na terceira posição. Foi terceiro na Austrália. É terceiro na China. Terceiro na Azerbaijão. Venceu na Espanha. Vem para mais um terceiro lugar. O importante é estar no pódium. O importante é estar próximo das Ferraris. Quando der para brigar é fazer uma vitória. Em cortar a diferença. O Ricardo vem botando pressão. O Ricardo é o quarto. O Vettel já ganha. Alonso vem para ser quinto. Verstappen é o sexto. O Rebdo cai para a sétima posição. Parar muito depois não valeu a pena. O Raikkonen vem entrando na reta. Para ser segundo. Vem o Dan. Para completar na terceira posição. Resultado excepcional de Del Moran. Sensacional. Nos vemos no Canadá. É pessoal. Que corrida. Que dificuldade. Mas finalmente a gente conseguiu. Se livrar dos problemas. Largamos mal. Conseguimos converter em bom resultado. Seguimos forte na briga. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou. Deixe seu like. Compartilhe ele nas suas redes sociais. E se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta. Nos ajude na campanha rumo aos 30k. Beleza pessoal. Quinta-feira tem o GP do Canadá. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui.